Olha aí, nossa aula de hoje é falando sobre frações. Eu fiz um resumo pra ti aqui das operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Como é que tu deve fazer, como é que tu deve utilizar de forma pra que consiga responder ou fazer uma adição, fazer uma subtração, uma multiplicação e uma divisão de maneira bem simples, bem tática de ser resolvida. Olha lá, a adição, quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Só que nesse caso aqui, a gente não precisa. Nós vamos fazer simplesmente assim. Olha, nós vamos multiplicar os denominadores. Então, vou colocar aqui, multiplica o denominador, 2 vezes 4 dá 8. Multiplica agora a cruzada, nesse sentido. 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1 dá 4. Agora, o sinal de mais, coloca aqui. Significa que esse resultado aqui, 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por outro. Então, bem tranquilo, bem simples. Olha, 3 mais 1 quarto. E agora eu não sei o que fazer mais. Ele é mais simples. Todo número é divisível por 1. Então, tu coloca 1 aqui embaixo. Pronto. Agora, é só usar a mesma coisa que tu fez em cima. Multiplica os denominadores. 4 vezes 1, vai lá. Coloca o 4 embaixo. Multiplica a cruzada. Primeiro desse sentido. 3 vezes 4 dá 12. E 1 vezes 1 dá 1. Resultado vai dar 13 dividido por 4. Bem simples, bem fácil, bem acessível para tu tentar fazer lá. Beleza? Agora, nós vamos falar sobre a subtração. Subtração é o mesmo esquema que tu fez aqui na adição. Mudando simplesmente o sinal. Se lá era soma, agora é uma subtração. Beleza? Se lá era mais, aqui agora é menos. Mas a maneira de fazer é a mesma. Todo número é divisível por 1. Coloca aqui embaixo. Passa um tracinho bem aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. E 1 vezes 2 dá 2. Como é sinal de menos, subtrai. Resultado, 18 menos 2, 16 dividido por 3. Então, é a mesma coisa de fazer uma adição. Como se fosse a mesma coisa de fazer adição. Só que agora é com sinal de menos, que é uma de subtração. Certo? Olha aqui, como é que vai fazer de novo. Pega os denominadores e aqui multiplica. 3 vezes 5 vai dar 15. Aqui, cruzado. 3 vezes 4 vai dar 12. E 5 vezes 2 vai dar 10. Como é o sinal de subtração, vai ser igual. 12 menos 10 vai dar 2. 2 dividido por 15. Certo? Então, ficou bem fácil para ti. A adição e a subtração. Primeira coisa, multiplica os denominadores. Põe, põe embaixo. Multiplica a cruzada. Primeiro, dá sentido. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 1 dá 4. Como é o sinal de mais, coloca aqui e repete. Aqui, como não tem nenhum número dividido, eu coloco 1. 3 vezes 6 dá 18. 1 vezes 2 dá 2. Coloco 3 embaixo, porque 3 vezes 1 dá 3. Como é o sinal de menos, 18 menos 2 vai dar 16. Dividido por 3. Isso pode fazer para qualquer fração envolvendo duas placelas. Na adição e na subtração. Olha agora a nossa multiplicação. Como é que funciona a multiplicação? Na multiplicação, já não tem esse mesmo espaço daqui. Ela é uma diferente. Ela é diferente agora. O que é que eu tenho que fazer? Aqui é o seguinte. Tu multiplica numerador com numerador. Denominador com denominador. Como assim? 3 vezes 2 dá 6. E 4 vezes 5 vai dar 20. Pronto. Acabou aí. Mas, tu pode fazer o seguinte. Simplificar. Dividir por 2 em cima. Dividir por 2 embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. Essa fração aqui é irredutível. Beleza? E essas frações são chamadas frações equivalentes, que têm o mesmo resultado. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho que fazer na multiplicação? Numerador com numerador. Denominador com denominador. Aí, eu fiz isso. Se der para se dividir ou para simplificar, simplifica. Se não der, terminar de mesmo. Olha aqui. Qual o número que está aqui embaixo que não aparece? É 1. Aí, vai ficar 6 vezes 1 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Se esse número deve dividir por esse, vai dar uma divisão. 6 dividido por 3 dá 2. É como se eu falasse, quanto é 1 terça de 6? Esse resultado seria 2. Certo? Então, na multiplicação e na multiplicação, você vai multiplicar assim, numerador com numerador, denominador com denominador, numerador com numerador, denominador multiplicando o denominador. Certo? Então, a adição e a subtração, a técnica deve ser resolvida. A multiplicação já é essa daqui. Olha só o que acontece na divisão. Na divisão, você vai fazer assim. Por exemplo, eu quero dividir 2 terços para 1 quinto. Tu vai, primeiro passo, tu vai repetir o primeiro, que é o 2 terços, e tu vai multiplicar pelo inverso de 1 quinto, que é 5 sobre 1. Como assim? Então, toda vez que tiver uma divisão de fração, tu vai fazer o seguinte. Repetir o primeiro passo, que é o 2 terços, e tu tem que inverter o segundo, transformar uma divisão em uma multiplicação. Agora sim, 2 vezes 5 vai dar 10, 3 vezes 1 vai dar 3. Então, o resultado é 10 terços. Olha aqui. Pode aparecer a divisão dessa maneira para ti, ou pode aparecer dessa aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Mesmo procedimento. Repete o primeiro, que é o 2 quintos, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 1 sobre 3, vou colocar 3 sobre 1. Agora, multiplica. Denominador com denominador, numerador com numerador. 2 vezes 3 vai dar 6. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, pronto. Isso aqui foi a nossa aula sobre frações. As operações que tu precisa fazer. Tu precisa saber esses passos, que são espaços básicos. Mas, na hora de uma prova, é muito importante tu saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Ainda mais com a tua prova, que tu vai fazer mais lá na frente. Beleza? Então, é isso aí, galera. Na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, segue esses passos, que vai dar tudo certo lá no final. Beleza? 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 Obrigado.